Dança gatinho, dança Bora cá do Martins Mais um sucesso acertou o bebê Alô Jorge, mas já esportes Vivia no equitnet Tonela se mudou pra cobertura Conheça essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comentava Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz Do celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterdão Ai meu Deus Essa nova é o Saulinho E gote CDs O danadinho dos pais Mais uma composição Alô Felipe Pinheiro O irmão do nome dele Vivia no equitnet Tonela se mudou pra cobertura Olha conheça essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz Do celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha é o Saulinho Tchera 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 Eric Um Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Nova que me ama Arruma a bala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o quê? Pega! Pega! Vai! Pega a bala e vem Pega a bala e vem Vou ver se juntar com seu neném Pega a bala e vem Pega a bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega a bala e vem É nome de camarote, shows, acertei, produções e... Padangue promoção! Padangue! Safadão! Namora à distância, dá muita saudade Dá demais! Pois vida! Pega o Guanabara e vem! Demora não! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Trauma que me ama Arruma a bala e vem-se embora E aí, safadão! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Que se pega Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Safadão! Que se pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Safadão! Alôzinho coreano! Pega o Guanabara e vem Vem logo simbora, nega Que saudade Pode fazer barulho aí Pega o Guanabara e vem Se é repertório novo O Duelzinho coreano Vem Ainda sinto o gosto Do teu beijo Em a vaqueira Eu tento mas não sai de mim O teu cheiro E pega e não não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é a sua Pede pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Chamou vela da puta Que só me maltrata Bate, bate e me machuca Marena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Queria esquecer Chamou vela da puta Que só me maltrata Ruto, bate e me machuca Marena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Em nome de acertei, produções Isso é repertório novo Da dança coreana Alô, minutinho Ainda sinto o gosto Do teu beijo Minha vaqueira Eu tento Mas não sai de mim O teu cheiro E pregno não sai Eu tentei Tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covarde é a sua Pede pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá E corte em senhores Queria esquecer Chamou vela da puta Que só me maltrata Bate, bate e me machuca Marena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Queria esquecer Chamou vela da puta Que só me maltrata Ruto, bate e me machuca Marena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Em nome de acertei produções Isso é repertório novo Do Alas em Coreano Bora Cláudio Nobre Se Alas em Coreano Em nome de acertei produções Repertório novo Você vai sentir pauta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir pauta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Eita, a melhor marca que tá quero Maja Esportes, bora Francovel Para que você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Uh, 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 uh E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eu falei de Assis e Portes E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade, de fazer amor Quando eu te beijo, me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Olha que pior que cair de cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na boca? Sinto minha vida Saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Em Cote C10 Senhoras e carona, em nome de R10 Produções Jovem, não vão? Alô, e o quê? Vídeos musicais Olha que pior que caído em cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na boca? Sinto minha vida Com saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Cristiano, volta pro teu vaqueiro Cristiano Trantica, melhor que tá vendo Já, 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 já Mais um sucesso dela A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Repasso planos no futuro e já vejo o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Olha que a gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Mesmo sendo simples e inesquecível Olha que eu passo planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, 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 ohéra Na, 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 na En me dá certo a reprodução Esse é repertório novo da luz do cara Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do motor Acertei produções Quem está na voz? Alãozinho Coreano É ele mesmo, trazendo um swing diferente Alô meu patrão, Marcos Gadeira Rafinha Produção, estamos juntos Alô Black C10, bota nós pra tocar em menino Fora doutor Wagner Bezerra, o rei das facetas Viqueira, Daiane Barros E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete Vem cá dançar o meu piseiro ao som de paredão E as bebê sentar pro chefe Vem cá cair no desantelamento Tem de som que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque, mas volta é pra gerar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro ao som de paredão E as bebê sentar pro chefe E vem cá cair no desantelamento E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro ao som de paredão E as bebê sentar pro chefe E vem cá cair no desantelamento Tem de som que hoje a parra é sem limite Tem virote de uísque, mas volta é pra gerar O paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar Alô, Patang Para Júnior do Gás Que é o Coréia do Sentimento Por amor já fiz e farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Que é o Coréia do Sentimento Por amor já fiz e farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Está contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente E eu coreano E eu coreano No sentimento, no sentimento Alô, Beto Campelo, a hora do forró Eu toriar, eu toriar Alô, meu parceiro, Cristian Trondicar, a melhor que tá tendo, meu filho Eu quero ir pra vaquejada, correr, boi, tomar cachaça, tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com uma ruma de quenga, loira, ruiva e morena pra fazeira, amor Seu ronzinho, coreano, rapé, caro, novo, be, 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 be Alô, Beto Campelo Olha papai, quando se foi, deixou uma missão Filho, siga meus passos, se quiser ser campeão Chegou o melhor cavalo e disse, filho, tome Te dê tudo que tenho pra você honrar meu nome Caminhonete prata, o som de paredão Deixou a senha paga pra corrida de milhão Na conta recheada, falou que é toda minha E entregou uma agenda com conta todas vestida Eu quero ir pra vaquejada, correr, boi, tomar cachaça, tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com uma ruma de quenga, loira, ruiva e morena pra fazeira, amor Eu quero ir pra vaquejada, correr, boi, tomar cachaça, tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com uma ruma de quenga, loira, ruiva e morena pra fazeira, amor Olha papai quando se foi, deixou uma missão Filho, siga meus passos, se quiser ser campeão Chegou o melhor cavalo e disse, filho, tome Te dê tudo que tenho pra você honrar meu nome Caminhonete prata, o som do paredão Deixou a senha pagar pra corrida de milhão Na conta recheada, falou que é toda minha E entregou uma agenda com conta todas vestida Eu quero ir pra vaquejada, correr, boi, tomar cachaça, tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com uma ruma de quenga, loira, ruiva e morena pra fazer amor Eu quero ir pra vaquejada, correr, boi, tomar cachaça, tudo nessa vida passa, papai me ensinou Eu quero chegar na fazenda com uma ruma de quenga, loira, ruiva e morena pra fazer amor E não me dá certeiro em produções Isso é Alonso em Coreano Repertório bom Alex, Alex, Alex Badang Alô Chuchuba E não me dá re das produções Isso aqui, Alonso em Coreano